Este ano foi um ano muito atípico para todos os fluminenses. Enfrentamos um problema grave de pandemia, mas a alérgica não parou. Nós tivemos uma grande produção legislativa e a participação de todos os deputados foi extremamente importante para proteger a população. Uma legislação eficaz no combate à Covid, mas também uma legislação que deu proteção para cada indivíduo e conscientização a todos eles. Aqui na liderança de governo, o nosso papel foi, de alguma maneira, mostrar a importância que os deputados estivessem cada vez mais unidos e produzindo sempre. E o líder de governo tem este papel de ajudar a trazer da linguagem do poder público, da do governo, do poder executivo, um grande diálogo com a Assembleia para prestar um serviço para a população. Eu creio que nós fizemos um bom trabalho e podemos fazer ainda mais. No ano que vem, a nossa intenção é ainda unir mais o poder executivo e o poder legislativo para favorecer o povo fluminense.